Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, na videoaula de hoje a gente vai resolver essa questão aqui que é uma questão de química orgânica. E para ajudar a gente eu coloquei aqui uma tabelinha de nomenclatura para a gente poder dar um nome para esses compostos aqui em cima e a gente vai dar uma olhada na tabela lembrando que essa tabela a gente utiliza para estudar a química orgânica, essa parte de nomenclatura mas que com o tempo você tem que decorar essa tabela para que você possa resolver esse tipo de questão sem precisar da tabela, porque nas provas vestibulares eles não costumam trazer para vocês essa tabela isso aqui você utiliza na hora de estudar e depois tendo prefixo, intermediário e sufixo em mente você consegue resolver esse tipo de exercício sem precisar fazer nenhum tipo de consulta, tá bom? A gente vai começar aqui com a letra A, onde nós temos o composto nonano e a gente vai montar as fórmulas estruturais destes compostos primeiro, vou escrever aqui, letra A, nós temos o composto nonano para dar um nome para um composto a gente vai partir do prefixo, depois o intermediário e depois o sufixo primeiro a gente pega o prefixo o prefixo é a primeira parte do nome que tem relação com o número de carbonos que a gente tem dentro da nossa estrutura então você vai observar que aqui no início do nome está escrito assim non, n, o, n você vai vir aqui no prefixo e vai procurar non escrito match, et, prop, boot, paint, accept, oct, non non é quando você tem 9c, significa que você tem 9 carbonos dentro da sua estrutura então a primeira parte do nome, essa parte escrito non aqui significa que na sua molécula você vai ter 9 átomos de carbonos vou colocar aqui na frente a nossa molécula, tá? nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbonos depois a palavra non, a gente vai ter o nosso intermediário é a segunda parte do nome, já foi aqui ó, o nosso prefixo, tá? o intermediário ele tem relação com a saturação da nossa cadeia se a nossa cadeia tem ligação dupla, se ela só tem ligação simples, tá? e aí você vai observar o seguinte no nome, depois a palavra non, está escrito an, está escrito em, ou está escrito in o que que está escrito lá? vamos dar uma olhada? non, não, está escrito an significa que a sua cadeia é uma cadeia saturada cadeias saturadas são aquelas que fazem apenas ligações do tipo simples então você tem aí um alcano alcano são compostos orgânicos que só fazem ligações do tipo simples então nós vamos utilizar o intermediário an, tá? o que que vai significar na prática, né? então a gente já sabe que é non, não, né? na prática significa que você só tem ligações simples entre os átomos de carbonos ó, só ligações simples aqui você deve saber também que os átomos de carbonos fazem quatro ligações químicas então esse da ponta, por exemplo, que só está fazendo uma ele vai precisar fazer mais três ligações esse aqui, ó, que está fazendo duas ligações vai precisar de mais duas para ter quatro ligações ao seu redor esse também faz duas, vai precisar de mais duas esse também, todos aqui vão precisar de mais duas, ó todos eles tem que ter quatro ligações ou seja, quatro tracinhos em volta do átomo de carbono, tá bom? mas essas ligações são com que átomo? aí você vai olhar aqui o nosso sufixo que é a terceira parte do nome o sufixo é a letra O que a gente tem no final do nome, né? nonano, só tem a letra O aqui que faltou a gente explicar ela por que tem a letra O? tem a letra O porque nós temos aqui um hidrocarboneto hidrocarbonetos são moléculas orgânicas que são compostas por apenas dois elementos químicos o carbono e o hidrogênio se você só tiver átomos de carbonos e hidrogênios no final do nome você escreve a letra O como o nome já está aqui com a letra O no final a gente sabe que temos um hidrocarboneto professor, então só pode ter carbono ou hidrogênio, certo? eu posso colocar carbonos aqui? não, não pode por que não? porque o prefixo ele fala sobre os carbonos e ele já te disse que você tem nove você tem nove carbonos você tem o AN significa que só ligações simples esse O no final está dizendo para a gente que a gente só tem carbonos e hidrogênios os carbonos eu já coloquei que são esses nove aqui agora os hidrogênios é o que está faltando na nossa estrutura como nós temos um hidrocarboneto você vai completar toda a sua estrutura colocando átomos de hidrogênios ligados a esse átomo de carbono aí então a letra A, o nosso composto é esse daqui são nove átomos de carbonos ligados a todos esses átomos de hidrogênios aqui que vão dar 20 hidrogênios tem nove aqui em cima, mais nove embaixo são 18 mais esses dois nas pontas são 20 hidrogênios essa fórmula aqui a gente chama ela de fórmula estrutural fórmula estrutural que é a estrutura que a gente tem do nonano você também pode montar a fórmula molecular dele como que funciona a fórmula molecular? você só conta quantos átomos você tem a fórmula molecular quantos átomos eu tenho de carbono? são nove então você vai escrever assim C9H20 porque são 20 hidrogênios essa é a fórmula molecular e essa é a fórmula estrutural da nossa letra A vamos para a letra B? olha só agora que a gente já aprendeu como que funciona a letra B vai ficar um pouquinho mais rápida só que ela tem uma diferença que é esse 2 antes da palavra IN e eu vou explicar certinho para vocês como que funciona letra B nós temos o PENT 2 INO então vamos lá letra B temos o PENT 2 INO deixa eu ver se está escrito bem assim mesmo ok PENT 2 INO PENT aí a gente vai para a primeira parte do nome a primeira parte do nome é o prefixo está escrito PENT aqui com 5 carbonos significa que na nossa estrutura nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbonos está aí beleza já escrevemos 5 carbonos já explicamos o porquê de PENT é o nosso prefixo o 2 ele está localizando aonde que está esse nosso intermediário IN quem que é o intermediário IN? intermediário IN é quando você tem uma ligação tripla logo você tem um alcino tá então você tem uma ligação tripla que está no carbono de número 2 se esse aqui é o carbono 1 esse vai ser o 2 então a gente vai ter uma tripla aqui entre o carbono 2 e o carbono 3 no nome você numera dizendo que a tripla está no carbono 2 porque ele é o de menor numeração entre o 2 e o 3 então você coloca assim 1, 2, 3 no 2 você localiza a tripla ligação o resto do nome é a letra O o que significava mesmo quando eu tinha a letra O no final? significava que a gente tinha um hidrocarboneto hidrocarboneto são compostos que só tem átomos de carbonos hidrogênios então você vai terminar essa sua estrutura aqui só colocando os átomos de hidrogênios você vai obviamente ter que colocar todas as ligações por exemplo esse carbono está fazendo 3 ligações aqui com esse carbono então você vai fazer a quarta ligação com esse aqui esse carbono já faz 3 ligações a quarta é com esse aqui esse carbono vai se ligar a esse esse carbono aqui precisa de 4 tracinhos ao seu redor 1, 2, 3, 4 esse também tem 2 vai precisar de mais 2 é sempre 4 tá pessoal? esse aqui já tem 4 1 aqui, 2, 3, 4 esse também 1, 2, 3, 4 e esse daqui também precisa de 4 ligações tá? e aí você vai completar a estrutura colocando os hidrogênios você tem um hidrogênio aqui outro aqui o hidrogênio ele sempre faz uma ligação tá? então por isso que ele só tem um tracinho cada hidrogênio só faz um tracinho com carbono esse carbono e esse daqui que fazem a tripla eles não precisam de hidrogênio porque eles já fazem 4 ligações eles não vão se ligar a hidrogênios a gente vai colocar os hidrogênios agora nesses outros aqui quando você faz a numeração de uma cadeia carbônica você numera ela do lado que está mais perto da tripla então se a tripla está mais perto desse lado direito eu vou dizer que esse é o carbono 1 esse é o 2 esse é o carbono 3 esse é o carbono 4 e esse é o carbono de número 5 tá bom? isso é uma numeração só para você entender como é que foi feita a localização dessa tripla por essa numeração que a gente coloca aqui e pronto essa já é a nossa fórmula estrutural que a gente tem para o pente 2 ino tá? vamos para a letra C agora na letra C a gente tem um outro composto que vai ser o ciclohexano desculpa é ciclohexeno né? que está escrito aqui então vamos colocar aqui embaixo ó ciclo ciclo significa que nós temos uma cadeia fechada x é o nosso prefixo em é o nosso intermediário e o é o nosso sufixo que é a terminação do nome agora a gente tem só esse ciclo no início que significa o seguinte você tem aqui ó o seu prefixo x não tem? x significa que você tem aqui observem 6 carbonos só que esses 6 carbonos não vão estar assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 não vão estar em linha reta por que não professor? porque eles tem que estar em um ciclo tem que ser uma cadeia fechada então quando você for montar a sua estrutura você vai fazer o seguinte ó você vai colocar esses 6 carbonos se ligando para formar tipo um ciclo mesmo tá? ó tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são 6 carbonos e você vai fazer as ligações assim ó ligação, ligação, ligação e vai formar uma cadeia fechada essas são só ligações simples por enquanto tá? mas depois eu vou ver se tem dupla ligação, tripla, etc o que importa é que a gente já sabe que é um ciclo ou seja, uma cadeia fechada porque tá escrito ciclo por que que no ciclo tem 6 carbonos? porque tá escrito aqui ó nosso prefixo é o x x vem de 6c são 6 carbonos, ok? agora que a gente já falou do prefixo por isso vamos falar do intermediário o intermediário é essa palavra aqui ó essa sílaba né que vem depois do nosso prefixo em significa que nós temos uma ligação dupla apenas logo nós temos um alceno um alceno nós utilizamos o intermediário em professor, mas aonde que vai estar essa dupla ligação? porque ele não localizou como ele fez aqui em cima na tripla ligação ele nem precisa localizar você pode colocar em qualquer lugar já que é só uma dupla ligação num ciclo, tá? você pode colocar ela aqui você pode colocar ela aqui você pode colocar ela aqui tanto faz mas aonde você colocar vamos supor que eu coloque ela aqui ó seria como se esse carbono fosse o carbono 1 e esse o carbono 2 ou o contrário, tá? poderia ser esse carbono aqui como o 1 e esse como o 2 mas sempre se a dupla tá aqui significa que o carbono mais próximo da dupla é o carbono 1 e está ligado ao carbono 2 se você fizer a contagem assim esse tem que ser o 3 esse o 4 esse o 5 e esse o 6 aí eu fiz a contagem toda no sentido horário poderia também estar no sentido anti-horário não faz diferença, tá? deixa eu vir aqui eu acabei tirando a dupla vamos botar ela de volta aqui, né? aí, beleza então tá aí já coloquei o meu em e agora e esse o, professor? lembra o que o o significa? que nós só temos carbono e hidrogênio se esse carbono tá fazendo duas ligações com esse uma ligação com esse quantas ligações faltam pra ele ter quatro ligações? falta só uma você vai colocar um hidrogênio ligado a ele esse carbono aqui de baixo ele faz duas mais uma são três ligações mais uma ele vai fazer quatro esse carbono aqui faz uma duas ligações mais uma ele faz três ué, professor mas ele precisa de quatro se ele precisa de quatro não pode ser mais uma tem que ser mais duas ligações com hidrogênios aí, beleza aqui formou uma, duas, três, quatro vamos pro próximo também precisa de mais duas pra ter quatro ligações e esse? também precisa de mais duas tá? e esse aqui de cima, professor? uma, duas faltam duas então essa é a fórmula estrutural essa é a nossa estrutura do ciclo hexeno tá? então letra C já está ok vamos para a letra D de dado na letra D a gente tem o 4-metil-oct-2-eno vamos escrever esse nome aqui embaixo temos o 4-metil-oct-2-eno aqui nós temos uma diferença deixa eu só confirmar o nome tá? do 4-metil-oct-2-eno beleza a diferença agora é a seguinte antes do nosso nome essa parte 4-metil é um prefixo tá? desculpa não é prefixo não prefixo é o oct aqui tá? antes do nosso nome escrito 4-metil nós temos a nossa ramificação essa é uma cadeia ramificada isso aqui é uma ramificação tá? a ramificação ela é uma parte da nossa cadeia menor do que a cadeia principal tá? e essa parte toda aqui vai ser a nossa cadeia principal tá? é como se fosse vou fazer aqui uma analogia tá? cadeia principal analogia é como se fosse uma comparação imaginem vocês que você tem um tronco de uma árvore tá? e depois você tem os galhos né dessa árvore a ramificação os ramos né são como se fossem esses galhos da árvore é um pedaço que é menor da árvore tá? mas que a gente não pode desconsiderar e o tronco da árvore é como se fosse a nossa cadeia principal tá? então nós temos aqui nossas ramificações e a nossa cadeia principal no caso dessa molécula aqui nós só temos uma ramificação é como se tivesse um galho de uma árvore tá? pra montar a molécula eu gosto mais de começar pela cadeia principal e depois a gente fala da ramificação pode ser? a cadeia principal a gente vai fazer igual a gente tava fazendo lembra? ó o início tá escrito aqui oct esse oct é o nosso prefixo você vai vir aqui ó no prefixo e vai procurar a palavra oct met et prop boot print accept oct tá aqui professor oct são 8c significa que você vai ter 8 átomos de carbonos na sua cadeia principal então eu vou desenhar aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 eu tô desenhando em linha reta aqui ó porque não tinha nenhum aviso falando ciclo não tá falando que a cadeia é fechada então você pode desenhar assim sem problema nenhum no carbono de número 2 eu tenho um intermediário em se você se lembrar bem no número 2 o em significa que você tem uma dupla ligação aqui no carbono de número 2 esse é o 1 esse é o 2 esse será o 3 beleza? esse será o número 4 esse o 5 esse o 6 esse o 7 e esse o 8 porque são 8 carbonos que a gente tem aí então oct 2 em o resto da estrutura é pra você terminar colocando ligações com hidrogênio certo? não ainda falta uma coisa falta o nosso a nossa ramificação a ramificação está no carbono de número 4 então no carbono 4 você vai colocar uma ligação com um grupo metil o que significa metil? primeiro a ramificação pra dar o nome pra ela parece um pouco com o nome da cadeia principal a gente começa o nome da ramificação com o prefixo o prefixo met mais a terminação il o que significa met? vamos lá nos prefixos met está aqui é quando você tem um carbono apenas então nessa ramificação a gente vai ter apenas um carbono e a terminação il significa que você tem uma ramificação essa é uma terminação que a gente usa pra ramificação então você vai escrever metil quando você tem um carbono na ramificação ligado a 3 átomos de hidrogênios ele vai precisar se ligar a 3 átomos de hidrogênios pra que esse carbono faça as suas 4 ligações uma forma mais econômica da gente fazer essas ligações é juntar esses 3 hidrogênios e escrever assim CH3 você pode fazer isso sem problema nenhum tá bom? então ou deixar aquela toda aberta ou deixar assim dá na mesma o resto do nome vai ser o seguinte você sabe que tem 8 carbonos estão aqui sabe que tem uma ligação dupla no carbono 2 mas é só essa dupla o resto das ligações todas serão simples e a sua ramificação metil no carbono 4 você já colocou aqui o que eu vou fazer agora é o seguinte primeiro vou apagar essa numeração pra ela não atrapalhar a gente a colocar os hidrogênios e vou colocar o resto das ligações que faltam faltam ligações simples aqui entre todos esses átomos de carbonos aqui se você quiser economizar na estrutura você pode escrever CH3 aqui você poderia colocar um CH2 assim no cantinho não teria nenhum problema fazer isso como eu já meio que coloquei as ligações vai ficar meio apertado de colocar esse CH2 aqui eu vou eu vou colocar eles pra cima e pra baixo mesmo só os das pontas aqui eu vou deixar assim mas você poderia colocar CH2 aqui aqui não aqui não pode por que que aqui não pode professor? porque tem 1, 2, 3 ligações só falta uma então seria só um CH aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações falta uma coloca o CH ah podia estar pra cima professor? podia sem problema nenhum só não vai por 2 senão ele vai estar fazendo 5 ligações esse carbono está fazendo 3 ligações falta uma então essa é a quarta esse aqui está fazendo 2 faltam 2 pra ter 4 aqui também faltam 2 com hidrogênios aqui também faltam 2 hidrogênios e maravilha nossa estrutura está pronta vamos dar uma olhada em toda a estrutura pra gente ver o que que a gente fez? olha só quando está escrito 4 metil significa que no carbono de número 4 a gente tem um grupo CH3 que é o nosso grupo metil tá? o metil é o nome da nossa ramificação aí vem oct significa que na nossa cadeia principal que é essa cadeia maior aqui como se fosse um tronco de uma árvore né? ela tem 8 carbonos tem 8 carbonos aí está tudo certo no carbono de número 2 tem uma dupla ligação então a gente colocou aqui entre o carbono 2 e o carbono 3 a dupla e ela é numerada no carbono de menor numeração por isso está numerada ali como sendo no carbono 2 e não não precisa escrever 2 entre 2 e 3 é assim que numera você diz que está no 2 tá? e é isso e esse O no final significa que só temos carbonos e hidrogênios você pode olhar toda molécula que só tem carbono e hidrogênio porque nós temos um hidrocarboneto que é a nossa função orgânica quando a gente só tem átomos de carbonos e hidrogênios acabou professor? não não acabou não essa é a letra D a gente ainda tem a letra E que é o pentadieno 1,2 e eu tenho que fazer uma consideração com relação a essa nomenclatura aqui vou escrever pentadieno dieno 1,2 e essa nomenclatura é meio antiga atualmente a gente escreve assim penta opa assim não assim está errado a gente escreve assim pente 1,2 dieno tá? a numeração ela vem sempre antes do que a gente está numerando eu estou com essa numeração 1,2 ela está se referindo a esse grupo dien aqui tá? então assim quando você isso daqui é uma nomenclatura mais antiga esse 1,2 ele está se referindo lá ao dien tá? ao dien e esse A é só um conector só para não ficar duas consoantes batendo juntas você coloca esse A aqui nessa nossa nova nomenclatura a gente nem coloca esse conector não precisa tá? então assim o mais correto atualmente é utilizar essa mas acontece de vez em quando a gente encontrar umas questões de vestibulares né? o professor passa para a gente uma questão meio antiga e aí utiliza-se essa nomenclatura não tem problema desde que você saiba que essa daqui é a correta também ok? isso aqui é mudança de nomenclatura tá? pessoal de tempos em tempos acaba acontecendo o que que significa dizer que eu tenho pente? pente a gente já até falou são 5 carbonos né? vamos lá no nosso prefixo para confirmar ó pente 5 carbonos então você vai vir aqui e vai escrever 1 2 3 4 5 carbonos aí tá escrito assim ó isso aqui é só um conector tá? esse A você não precisa se preocupar muito com ele de de vem de 2 o que que é 2? 2 em de em quem que era em professor? intermediário em olha só o em é 1 ao seno então você tem uma dupla ligação só que não é 1 agora são 2 duplas ligações aqui ó é pra 1 dupla ligação a gente vai ter duas duplas ligações a gente não tem na verdade nesse caso um ao seno a gente chama de alcadieno quando a gente tem dois ao senos tá? mas vamos lá isso aqui não importa pra essa questão muito né? no carbono 1 eu tenho uma dupla então vou pôr uma dupla aqui entre o carbono 1 e o 2 no carbono 2 eu tenho outra dupla ó no 1 e no 2 então no 2 entre o 2 e o 3 você tem uma outra dupla essa dupla é localizada no 1 que é o de menor numeração entre o 1 e o 2 e essa segunda dupla ela é numerada no 2 né? que é o de menor numeração entre o 2 e o 3 então ficou assim ó 1 2 de em tá? então vou apagar aqui a numeração porque a única coisa que tá faltando agora é a gente terminar colocando as ligações carbono-carbono e completando a nossa estrutura ó esse carbono já faz uma ligação faltam 3 você vai colocar aqui 3 hidrogênios esse carbono aqui faz duas ligações tá faltando duas ligações com hidrogênios pra ele ter quatro ligações esse carbono faz uma, duas, três ligações a quarta é com hidrogênio esse carbono faz duas, mais duas são quatro ligações ele não precisa se ligar a hidrogênio esse carbono aqui faz duas ligações precisa de mais duas com hidrogênios então a gente tem aqui ó a estrutura do pentadieno um, dois ou o pent um, dois de N tá que é um alcadieno pessoal agora sim terminamos por aqui a resolução desse exercício de química orgânica observem bem as nossas fórmulas estruturais tá pra cada um desses nomes aí letra C letra B eu espero que vocês tenham compreendido espero que vocês tenham aprendido né o passo a passo de como dar um nome pra compostos orgânicos todos esses compostos foram hidrocarbonetos lembrando que nós temos outras funções orgânicas né além dessa tabelinha essa tabelinha aqui ela é econômica ela não tá com todas as funções não tem versões maiores dela também que eu vou estar utilizando em outros vídeos aqui do canal do Estuda Mais na medida que a gente for precisando dar nome pra outras funções orgânicas também ok pessoal então é isso espero que tenham gostado dessa videoaula espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal um forte abraço até a nossa próxima videoaula e tchau tchau e tchau tchau